Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Lembra de Super Bad? Lá no canal do Clark, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, eu vi esse vídeo aí, esse filme, melhor dizendo, numa live, acho que foi na última, sem ser sumido agora, o outro retrasado. Cara, muito maneiro esse filme, muito engraçado. Bora ver o que ele vai falar aqui desse filme, mano, eu vou lembrar aqui, eu vou falando também, beleza? Com certeza! Fala, me deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o chininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre e Maria! Esse vídeo contém palavrão, palavrão meu e palavrão do filme, obrigado. Hoje, neste canal, Super Bad, lembra de Super Bad? Não? Naí do McLovin. Eu sou o McLovin. É, se você não sabe quem é, se retirar aqui imediatamente. Mas antes de continuarmos, cara, quem nunca pensou em receber uma renda extra ficando só em casa? Meu sonho, pô! A coisa é que com a plataforma de negociações online Binomo, o seu sonho, o meu sonho, o nosso sonho, pode se tornar realidade. A Binomo é uma plataforma de transações online, onde através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir... Vai subir... ... ou descer. Vai descer! Lembrando também, é claro, que existe o risco de perda de capital. O aplicativo é seguro e simples, e você ainda tem a garantia do saque em até 24 horas para sua conta bancária ou carteira digital. Se você tem medo de começar, a própria plataforma te ajuda. E pensando nisso, eles disponibilizaram o link aqui na descrição com uma conta demo com 4 mil reais para você aprender a usar tudo. Ou seja, já aprendeu e tá a sentir o seguro? Aí você pode começar depositando um valor a partir de 40 reais. Usa esse cupom para dobrar na hora o seu primeiro depósito. Ou seja, colocou 40, ele vai virar 80 e assim sucessivamente. E assim como eu, que farei agora uma transação na minha conta real. Vou investir aqui 80 reais na baixa desse gráfico. E pronto, meu amigo. Praticamente dobrei o meu valor. Eu já sou um binomista. E você? Bom, essa é a história de Seth e Evan. Dois amigos de infância. Seth e Evan vão à escola juntos. E peraí, o nome da escola é Clark. Obrigado pela homenagem. Gostei muito da camisa com o meu nome. Virou meu filme favorito agora. Aliás, sabia que esse é o filme favorito do Eminem? Sim, nem é piada. Ele já me ensinou em entrevistas e até em duas de suas músicas. Enfim, o Seth é o típico punheteiro depravado que é louco pra comer alguém. Você morreu por causa de bebida? Não, mas eu morreria por uma bucinha. Sem perder depois. Não fode, cara. E o Evan é o típico nerd punheteiro não depravado que também é louco pra comer alguém. Aí, você trouxe camisinha? Pra de noite? Você trouxe camisinha, Evan? Trouxe, eu achei que eu ia precisar. O problema é que os dois são rindo nos esportes. Olha, Evan, a gente tá perdendo de dois. Relaxa aí, Greg. É futebol. É só futebol. Aí, vai a minha. Aliás, sabia que esse cara é irmão do James Franco, mais conhecido como Helly do Homem-Aranha? Olha! De morango. São ruins com as mulheres. É. Obrigada pela caneta. Ah, não tem de quê. Não, não esquenta, não esquenta. Fica pra você. É sua. Aí você não precisa pedir emprestada de novo. Fica com essa. Muito gado, na moral. Cara, ela tá tão mal sua. Os dois são ruins com as mulheres. Normal. É que eu tô meio carente, é só isso. É, aguento. Boa, minha aranha. Puxa, pegou meio pesado. Aliás, sabia que essa foi a estreia da Amistone nos cinemas? Amistone que depois passou a ser a Cruella, Gwen e etc. E se aqui temos o Aguim do Homem-Aranha e o irmão do Inimigo do Aranha, existe um multiverso. Vai chorar? Vai chorar. Ok. Os dois estão perto de terminar a escola e ir pra faculdades diferentes. Ou seja, tá aí um conflito. Além disso, antes de terminar a escola, eles vão a uma festa de formatura na casa da Gwen. E nessa formatura de despedida, já sabem, né? Eles querem finalmente conseguir o que não conseguiram em todos esses anos na escola. Falando assim, parece meio bobo. Porque já existem centenas de filmes assim, incluindo American Pie, que do gênero é o meu favorito. Porém, entretanto, todavia, não. Super Bad é um filmaço. E logo vocês saberem o porquê. É verdade. A coisa é que sete evans são os protagonistas. Mas o personagem que rouba toda a atenção é ele. Fogon. São 10 e 33. O Red Mister lá do... Que é? Esse é o Red Mister lá do... Caraca, mané. Do... 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 Que queres? Eu vi que ia passar desse garoto, mané. Fogon, que diz que logo, logo conseguirá uma identidade falsa e passará a ser descolado. Conversando sobre a festa, o Evan diz que quer muito pegar a Becca lá. Porém... Porém... Por que você odeia tanto a garota? Você nunca me deu uma razão. Estou começando a achar que você gosta dela. Não fode, Evan. Eu odeio a Becca. Por que, cara? Antes de sabermos o porquê, eu contei. Por que? Por que, mano? E a palavra foder é dita no filme 166 vezes. Tá aí uma curiosidade que vai... Mano... Tá legal, Evan. Vou te contar. Por alguma razão. Não, peraí. Ó. Vamos lá. Mano, tomara que ele... Ó, o editor, por favor. Me ajuda nisso daí, tá? Se aparecer o que eu tô pensando que vai aparecer, tá? Só dou um spoiler, vai aparecer um monte de cabeça. Cabeça puspidora. Você é quem me entende, tá ligado? Então, se aparecer o editor, pelo amor de Deus, bota um filtro aí, porque, mano, o editor... Ah, YouTube não perdoa, bicho. Na moral. Né? Bora ver, vamos ver se pela... Ô, Clark, pelo amor de Deus, eu já enchei nisso daí. Pelo amor. Pelo amor. Né? Sei porquê, eu ficava sentado, o dia inteirinho, desenhando pintos. Você e todos os brasileiros homens que têm entre 13 a 18 anos. Eu lembro que na sexta série tinha uma cadeira na escola com pintos desenhados e literalmente ninguém sentava lá. O sistema é foda, parceiro. Mas é isso, o Sete desenhava pintos. E quando criança, a Beca achou um desses pintos. Ou seja, deu ruim pra ele. Fui proibido de comer qualquer coisa que tivesse formato parecido com de um... Sabe quantas comidas tem formato de pinto? É uma história realmente... Muito dura. O desenrolar das coisas acontece mesmo quando a Gwen pede pro Sete levar as cervejas pra festa. Até porque... Uma mão sempre lava a outra. É isso aí, Jules. Pode deixar que eu deixe você lavar minha mão depois que eu bater uma... Tá que pariu, mano. Na moral. Né? Mano, eu acho que o cara desse não deveria viver em sociedade não, na moral. Mas ok, o Evo se compromete a levar uma vodka especial pra Beca. E como o Fogo disse anteriormente que conseguiria uma identidade falsa, por que não mandar o Fogo comprar as bebidas, né? É. E é assim que surge uma das grandes lendas do cinema mundial. McLovin. Que idiota tem esse nome, Fogo? Parece japonês querendo sambar. Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá. E você quis escolher McLovin? É, era esse o Mohamed. E daí? Tá. Pra começar, tá com cara de futuro p**** nessa foto. Futuro ptófilo. Mas fora de tudo é saber que essa fala foi improvisada. Fogo aqui diz que você tem 25 anos de idade. Por que que você não colocou 21 anos, cara? Todos os dias, centenas de jovens entram em lojas de bebidas com identidades falsas e todos eles dizem que tem 21 anos. Quantos caras de 21 anos você acha que existe nessa cidade? Eu chamo isso de estratégia, tá? Só depende de você, Fogo. O cara da loja vai pensar. Lá vem outro garoto com identidade falsa ou aí vem o McLovin, havaiano de 25 anos, que é doador de órgãos. Tá? E aí, qual vai ser? Eu sou o McLovin. E aí, McLovin ou Stifo? Quem é o melhor personagem desse... McLovin, McLovin. Não, McLovin. Essa é uma pergunta que jamais obterá resposta, entendeu? McLovin. Enfim, como o Seth não confia no McLovin, ele decide entrar e roubar as bebidas. Porém, dá errado e ele morre. Até a semana que vem. Alô, é? Não, na verdade ele imaginou isso tudo e arregou. Logo, vai do mesmo negócio. Ah, adoro essa cerveja. Bebo essa há anos. Fiquei sabendo que aumentaram o teor alcoólico dela. Na moral, esse personagem é incrível. O que importa é que as coisas estavam indo tudo bem, mas passam aí tudo mal. Pois... Sim, o mercado é assaltado. Rezalendo que o cara que socou o McLovin quebrou a mão e tem pesadelos com isso até hoje. A coisa é que enquanto tudo isso acontece, sete Evan estão distraídos olhando mulheres na rua. Então quando eles vão olhar o mercado e veem a polícia pensam, ah, fudeu, pegaram o fogo comprando bebidas com identidade falsa. Porém, sabemos que não. E lá no mercado, a conversa é de muito alto nível. Etnicamente, ele quer dizer... Cara, esses dois princípios são muito retardados, mano. Ele era igual a gente ou... Ele era africano? É africano. Não, ele era americano. Mas foi isso que o Cana Dura ouviu. Ele era negro e negro, negro, negro. E negro, negro, muito negro mesmo. Aliás, sabia que esse policial é o roteirista do filme? Sim. E ele começou a escrever o roteiro quando tinha apenas 13 anos. Olha que coisa foda. É um filme de adolescentes puentes... Feito por um adolescente puente... A polícia depois de olhar a identidade falsa do McLovin, trocar um papo esquisito com ele... Tem muita gente com o nome esquisito hoje em dia. Jing, Shakira, Rafe, Pax. A gente prendeu uma mulher. O nome dela era Fulgo. Decide dar-lhe... Dar-lhe... Uma cara humana viatura. Enquanto isso, lá fora, esses dois estão desesperados... Porque o Fulgon foi preso... E pior ainda, foi preso com todo o dinheiro da bebida. Então tudo estava indo de mal a pior... Até que... Tufo! Peraí, como isso pode ajudar, craque? Aí, esse cara é muito engraçado também, namorado, mano. É por isso. O cidadão que estava dirigindo tem problemas com a justiça. E pros caras não darem queixa, ele oferece as bebidas pros garotos. Com a condição, é claro, de que eles o acompanham pra pegar as bebidas em uma festa. Aqui, então, o trio se separa. E enquanto esses dois vão até a festa com esse cara que é bem esquisito... Muito estranho. Você não podia sentar aqui na frente comigo. Aqui atrás tá bom. Eu até já imagino qual é o problema que ele tem com a justiça. Mac Lovin vai até a festa com esses dois policiais que também são bem esquisitos. Ou não? Meio? Esquisito não é falar besteira. Esquisito e feio é bater em cidadão de bem. Tá aí. Crítica social aqui hoje. O problema é que no caminho, o rádio da viatura chama os tiras pra uma ocorrência. Os tiras. E chegando lá, começa a sessão espancamento. Só faz fogo em tu lado, né? Na moral. Ô, moleque, se vocês não assistiram comigo na live, vocês perderam. O cara foi muito engraçado, mano. O velho caiu e desmaiou. Mas os policiais pensam que foi o Mac Lovin que derrubou ele. O cara é bravo, cara. Pra comemorar, eles começam a encher a cara e ter novamente uma conversa de alto nível intelectual. Super. Em paralelo a isso, Seth e Evan chegam na festa. Mas o problema é que o cara que levou eles pra festa nem tinha sido convidado pra festa. E acaba sendo expulso de lá. Ao ver isso, esses dois então começam uma pequena briga. Porque o Evan quer ir embora da festa, mas o Seth quer as cervejas a qualquer custo. Tem morreu por causa de bebida? Não, mas eu morreria por uma... Tinha, sem me arrepender depois. O cara é uma mania. Indo atrás das bebidas, uma garota começa a dançar com o Seth. Ai, nossa, pacha aí, mano. Então, ela mancha a calça dele e os caras da festa ficam. O cara dançou com as mulheres. O cara tá sujo de sangue. Meu pai, eu sei que homem bêbado geralmente não tem nada de interessante pra conversar. Mas, amigos, quantos anos vocês têm? Bom, lá no sete, número sete, vai limpar o sangue da calça. E lá embaixo, ele acaba encontrando a geladeira cheia de cerveja. Cheia, cheia. Então ele joga o detergente de lá fora pra encher tudo de cerveja. Olha que genial, a cerveja nem vai ficar com gosto de detergente, né? Enquanto isso, o Evan vai procurar um telefone pra falar com a Beca. Mas, enquanto ele tá na ligação, um grupo de drogados entra no quarto pra se drogar. Lá dentro, eles acabam confundindo o Evan com o cantor que eles conheciam. Então, obrigam o Evan a cantar. Enquanto o Evan canta, vemos que o anfitrião da festa também tá com a mancha de sangue. Ou seja, a mulher que o sete tava dançando é a namorada do cara. Ou seja... Será que na vida real já houve uma briga por causa de sangue e de menstruação? Essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta, ouviu? É provável. A coisa é que os dois aproveitam a porradaria generalizada pra escapar. E, enquanto isso, McLovin tá curtindo a noite com os policiais. Curtindo a mancha doidado. Logo, eles recebem outra ocorrência pelo rádio. E, enquanto vão até o caminho, Evan e Seth estão na rua brigando. E a briga se resume em... Não fui! 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 Tá bom, já entendemos. Já entendemos. Na verdade, a briga se resume em... Você vacilou comigo, cara. Não fui! Não, cara. Você vacilou comigo porque a gente tá junto desde criança e agora você vai pra outra faculdade. Não fui! Enfim. Não pode! Não gosta muito! Sim! O sete é atropelado pelos novos amigos do McLovin. De novo. Alguns policiais saem do carro pra averiguar a situação. E ao ver que tudo isso ia dar merda, porque a viatura já tava toda cagada, decide prender Seth e Evan, já que eles estavam com bebida na mão e etc. O problema é que quem tinha que assinar o inquérito como testemunha, dizendo que foram Seth e Evan, que pularam em cima da viatura... Ah tá, foi meu filho que balançou ali o negócio. Cara, que susto, eu pensei que era aqui. A viatura é o McLovin. E ao ver que os prisioneiros são seus amigos... Que merda é essa? Ih, rapaz. Saiu o McLovin. Decide não assinar coisa nenhuma e sair correndo. Felizmente, os três conseguiram fugir e pegar um ônibus. Porém, lá dentro, acabam se encontrando com o bêbado que foi derrotado, entre aspas, anteriormente pelo McLovin, que ao entrar em uma luta corporal contra os três, acaba quebrando justamente a vodka que o Evan ia dar pra beca. Ou seja, já era a Evan. Sem o que tinha hoje. Depois disso, o motorista coloca todo mundo pra descer do ônibus. Mas alegrem-se, pois ele já tem as bebidas e tão bem pertinho da festa. O mais fora de tudo é que o McLovin tem a voz do Ben 10 e o 7 tem a mesma voz do Drew. Antes de chegar na festa, 7 e Evan acabam tendo outra discussão que se resume em... Não fude, não fude, não fude, cara. Não, cara, não fude. Na verdade, se resume, hein? Chef, o Evan e eu vamos morar juntos ano que vem na faculdade. Qual é o problema? Ah, puxa, o Fogon tá dividindo o quarto com o Evan. Não sei por que tem que ficar chateado. Eu não esperava isso de você, Evan. De você, não. Ou seja, o cara tá discutindo com o outro porque o outro vai dormir no mesmo quarto do outro na faculdade. Não sei. O que importa é que todos eles finalmente chegam na festa. E na festa, a Beca não quer saber de nada. Ela quer dar pro Evan. Mas o Evan... Mas ela tá doidona demais. Se eu transar com ela sem tá doidão, isso não é errado? Ah, fica tão tão... É, é, é. Essa moça de família acabou de encontrar a solução pra não existir mais assédios contra a mulher no mundo inteiro. Enfim, o Evan decidiu escutar o conselho da moça e vai pro banheiro ficar doidão. O que para mim não faz tanto sentido. Porque se bêbado não sobe. Dependendo, é claro, do nível em que o cara tá, né? Eu vi isso na internet. Não é experiência própria. O Evan, depois de ficar um pouco bêbado, vai até a Beca. É, você e eu vamos dar uma subidinha porque eu tenho que te contar uma coisinha. Começou a ficar interessante. Você pode me... Ui! Droga! É um idiota! Que imbecil, cara. Eu não posso te contar aqui porque é um segredo. Só seu. Começou a ficar interessante. Os dois acabam subindo pro quarto. Enquanto isso, o McLovin representa na parada e também arrastou a menina pro quarto. Mel Sete bebeu muito detergente com cerveja. E quando parte pro abate... Eu prefiro que a gente deixe pra fazer isso outra hora. Sabe o quanto eu me sacrifiquei? Não, ela não sabe. Mas ao menos ele dá o troco. Ai, mano, eu tô no meu porrada. Me ajuda. Duvido que esse cara ia subir, mano. Na moral. É, mas ao menos o Evan tá botando pra f... Certo? Não, não tá não. Valeu. Você também teria se fosse homem. É, tirando a parte da conversa esquisita, as coisas dão certo. Certo? Erra. Não, não dá não. Você quer mesmo me comer? Ah, eu quero muito. Espera aí. O que foi? Espera aí, rapidinho. Você é muito bonita. Eu acho que não foi assim que eu imaginei. Eu não tô entendendo. Por que você tem que ficar de tanta viadagem? Meio, eu poderia pagar de youtuber moralista, dar parabéns pro Evan e blá, blá, blá. Mas, mano, pelo amor de Deus, né? F*** que ela tá bêbada. E daí? Tu não tá pegando ela a força, caralho. Enfim. Pelo menos o McLovin representa, né? Já está, é. Mas só que chegou, os empatas. Vamos falar outra coisa. Ele conseguiu. Consegui? Ele conseguiu. Não. Ele não conseguiu. Não. Não conseguiu. Justo nesse momento, os policiais aparecem e empatam o McLovin. Empatam, mano. Empataram pra caraca, mano. Nossa, que pariu. A gente tem que ajudar o moleque, não empatar. E se as filhas dá ruim? Aliás, sabia que a mãe do ator teve que ficar ao lado dele durante as gravações de cenas como essa? Porque na época ele só tinha 17 anos? É. Mano. Tá resentando. Depois disso, os policiais acabam dizendo pro McLovin que só não souberam que a identidade dele era falsa. E revelam que fizeram tudo isso porque viram no McLovin o eles mais jovens. E queriam provar que os policiais não são maus. E também se divertem. É. O que me deu um soco na costela há três anos atrás na pracinha da Macaxeira às sete da noite e também tava se divertindo, né? Bom. Por fim, o McLovin pede a eles um último favor. Que é sair com ele da casa como se o mesmo fosse um bandido perigoso. Porque, claro, é disso que as mulheres gostam. Haha, elas não gostam de mim porque eu sou um nerdão. Só gosto de dizer droguinhas presidiárias. Exato. Eu dou muito arrependimento de alguém falando isso. É. Depois eles ainda queimam o carro, metem bala no carro. E sim, esse é sem dúvidas o melhor personagem do filme. É. E o único que teve uma noite indecente. Sigo. É verdade. Do lado, Seth e Evan acabam indo pra casa juntos e finalmente fazendo as pazes. Eu te amo. De uma forma muito esquisita. Eu tenho que resaltar. Eu também te amo. Eu confesso que nesse momento eu pensei que os dois iam se beijar. Porque os dois estavam meio chapados, tá ligado? Eles ficaram meio que deitados ali. Falando que amam o outro. Com o rosto meio colado, um outro. Quase que rola um beijo. O número 11. Um atrás do outro. Mano. Começou a ficar interessante. Não. Não ficou não. Seguinte, os dois vão ao shopping, onde se encontram com as garotas, se desculpam e no final saem juntos. Cada um com cada um. Fazendo uma alusão assim à separação deles por causa da faculdade. Na minha opinião, isso daria uma boa sequência. Esse filme foi lançado em 2007. É inacreditável pensar que já faz quase oito anos em que eu o assisti pela primeira vez. Ele foi muito bem nas críticas e muito bem nas bilheterias. E apesar de conter algumas conveniências do roteiro. Muito exagero. Muito palavrão. E muita piada ofensiva. Principalmente com viagem. Essa palavra é ofensiva, né? Desculpa. O que eu tô querendo dizer é que não é um filme para todos os públicos. Mas esse é o tipo de filme que eu gosto. Não me incomodei com piada alguma. Ri pra caramba oito anos atrás. Ri pra caramba agora. E é por isso que comigo, Superbad tem um oito. Até a semana que vem. Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Não sei o que, cara. É isso aí, gente. Esse daí foi o Superbad. Sendo, né, comentado pelo nosso querido Clark. Mano, cara, 2007, mano. 2007, peraí. Pô, na verdade, então, tem. Peraí, 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 peraí. Vai fazer uma conta assim. Sobe aqui, subtrai. Aí tem a conta de menos. Aí tem com mais vezes. 30 vezes 80 vezes subtraído por 15. Fica 14. 14 anos, mano. Caraca, 14 anos, bicho. Muita coisa, velho. Ih, rapaz. Bom, hoje eles já podem comprar cerveja. Pode comprar coisas. Não precisa de identidade falsa, enfim, né? Tomara que... Mano, isso ia ser muito legal se fizesse a parte desse filme aí, na moral, mano. Com os mesmos atores. Ia ser muito lavar, tá ligado? Mas também no filme, realmente, porque ele falou a verdade. Tem muita piada aqui. Muita gente me isenta. Não ia gostar. Ia falar, ai, gente, esse filme é muito cringe. Eu não gostei. Que é muito ofensivo. Ai, pai, para. É mais ou menos assim, tá ligado? É mais ou menos assim, eu acho. Mas, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham currido o meu react. Vou deixar o link do Clark aí desse vídeo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dele ou de outros canais, não são vocês me informarem aí nos comentários. E aqueles que tiver mais likes e ups, é os que estarei, né, pegando pra assistir. Beleza? É, e eu, claro, quero também deixar o meu agradecimento pra você, que é membro do canal. Que, além de ser membro, também deixa seu like, compartilhamento, os comentários. Assim bem também como você que não é membro, mas é inscrito no canal, que também faz a mesma coisa. Deixa like, compartilha, comenta. Cara, você me ajuda pra um caramba. Muito obrigado. E também, é claro, quero agradecer a galera da Twitch, né, que me segue e se inscreve lá também, tá? Inclusive, como eu falei, esse filme aí, né, eu assisti na Twitch. Se você não tá me acompanhando lá, tá perdendo, né? Então, é... Tá perdendo mais conteúdo, tá ligado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bai. É nesse estilo? É desse jeito. Alexandre tá na área e se eu tô ficar de graça, então vai levar no queixo. Que malé, soco no queixo, o que, garoto? Quero ver você tentar. Tá bom, você me convenceu. Eu vou me inscrever. Alexandre na área. Tchau, tchau, tchau.